E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, neste vídeo eu vou estar mostrando para quem não conhece e para quem conhece já também, né, que continua funcionando o método da gente estar criando o nosso caminhão, né, o nosso centro de operações moded, exatamente, passando a tonagem do nosso reboque antiaéreo para o caminhão e está funcionando, tá galera? É simples e fácil, muita gente está me perguntando se ainda funciona, funciona galera, tá? Olha só, se você não tem o seu reboque, eu vou deixar aqui um card aqui, ó, em cima e no primeiro comentário fixado também. Eu trouxe esses dois métodos para quem tem o original e para quem não tem o original, tá? Então é só clicar aí no primeiro comentário fixado, só vai mudar o método de bugar no GC2F, porque quando eu trouxe esses glitz, tá? O método era outro, tá? Então é só se atualizar com o método atual do GC2F. Então galera, para fazer isso é simples, basta a gente ter um reboque moded, pode pegar com um amigo aí, tá galera? É, enfim, em outros tempos, tá? No glitch passado de Merge dava para fazer o nosso reboque, agora infelizmente não dá mais, ok? Então siga o tutorial, porque continua funcionando tanto para o PS4, Xbox, PS5, vai ser da mesma forma. Olha só, se você quiser trocar a cabine, eu vou trocar e vou colocar aqui, ó, o Phantom personalizado, né? A cabine bicudinha, tá? Lógico que você vai gastar uma grana para estar fazendo isso, ou então deixe ele do jeito que você achar melhor, ok? Olha só, já feita a modificação no meu caminhão, eu quero ele dessa forma aqui, veja que perde toda a tonagem, né? Então a gente vem no mecânico, personalizar o centro de operações móvel, primeiro a cabine, vamos vir aqui em pinturas, tá? Olha só, pintura, cor primária, eu vou colocar clássico e coloque qualquer cor, tá galera? Eu vou colocar o grafite, se tiver a secundária, faça a mesma coisa, ok? Vamos lá, personalizar o trailer, que é a carreta, primeira coisa, se vocês quiserem trocar a cor da placa, tá galera? Eu vou deixar como preto, tem que ser feito agora, porque depois de pronto, perde a personalização, vamos lá, cor primária, grafite, né? Repetir igual da cabine, secundária, mesma coisa, clássico, grafite, agora a gente vai para o reboque, aqui, ó, cancela, não saia do menuzinho, ok? Personalizar o reboque, aqui, olha só galera, a gente vai vir em armas, tá? Se tiver com cadeado assim, igual o meu está, basta clicar algumas vezes em cima dos cadeados, tá? Se você tiver já as armas desbloqueadas, então vai alternando uma a uma aí, tá galera? Mas para quem não tem, igual eu aqui, vai clicando em cima dos cadeados, várias vezes, tá galera? Várias vezes mesmo, tá? É simples, acabou de clicar aqui em cima dos cadeados, cancela duas vezes com bolinha e fica neste menuzinho, a gente vai apertar o option, GTA online, tá? E vamos aqui em comandos, e vamos em comandos sugeridos, ou qualquer comando que você preferir aí, até mesmo o seu, que você faz parte, tá? E é só se juntar ao jogo de qualquer jogador, tá galera? Olha aqui, simples, rápido e continua funcionando, e o melhor é solo, né galera? É solo. Olha só, vou me juntar, solicitando a informação, eu vou confirmar este alerta para aceitar, este, tá? Tenho certeza, sim, e vou confirmar também o modo de mira, se tiver com o modo de mira diferente. A gente vai para as nuvens, vai ficar um tempinho lá, tá galera? Não se perturbe, se ficar um tanto a mais aí nas nuvens, é normal, tá? De qualquer forma, vai desbugar e a gente vai descer para a sessão aleatoriamente aí, ok? Ou seja, a gente vai para a sessão que a gente seguiu o amigo, tá bom? É, olha só, que eu já cheguei no bunker, né? E é simples, já está pronto galera, se não der certo de primeira, então faça novamente, ok? Olha só, é galera, centro de operações móvel, moded, bam! Tá aí, tá galera, funcionando há bastante tempo que esse glitch funciona, eu creio que muitos aí já sabiam, mas para quem não sabe, né? Está chegando agora, então a gente mantém sempre atualizado aí vocês dos glitches que estão funcionando. Pegou o plaque Youngton, roda F1, cor, moded e tudo mais, tá? A carroceria, né? Digamos assim, a carreta, você pode personalizar do jeito que você quiser, colocando uma estampa, uma cor diferente que você quiser, ok? Espero que tenham gostado dessa dica e like no vídeo, é a única coisa que eu peço. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada! Valeu demais galera! Tamo junto!